Salve, salve galera, aqui quem fala é o Skull E galera, tamo de volta com a DLC Bikers no GTA V Online E olha só galera, as aquisições novas que eu adquiri nessa nova DLC Olha, temos aqui a nossa querida Shih Tzu Death Player Que é parecida com a Akuma, é igualzinho É a nova Akuma, e olha essa aqui O Triciclo Boladão Nagasaki Kimera Boladona E temos aqui um novo quadriciclo, olha isso O Nagasaki Street Blazer Olha que show, tem até um negocinho aqui ó, pra sentar ali ó Show Essa aqui tá da hora hein A nossa Western Niggle Blade Unitona também E essa aqui galera, olha Tá enferrujada mas Vamos dar uma zoeira aí com ela aí Comprei só pra... A nossa H-Bike E essa aqui galera, tá muito show também, olha O naipe da moto Essa é a L-S-S A-Rose Galera, essa aqui com certeza é a moto mais top dessa DLC É a nova Hakusho Dragon Hakusho Dragon Hakusho Dragon É o nome dessa bonitona Olha o tamanho da roda aqui atrás Meu Deus do céu E temos aí uma moto mais para o Rally E a nossa querida Manches Deveria ser Sanchez É a Manches Oh shit E temos aqui Essa é a verdadeira moto De Motoqueiro Boladão A Zombie Bobber Tem uma Zombie Bobber E aqui do lado tem uma Zombie Shopper Que basicamente só muda É... A estrutura do Gideon E aqui as duas... Os dois faróis aqui Esse aqui só tem um E esse tem dois Então galera, nesse vídeo Eu quero mostrar Todas essas dez As dez motos Que eu comprei E vou tonar uma por uma E... E... Eu vou voltar aqui pra vocês Com ela todas As tonadas Vou mostrar tudo O que eu fiz nela E eu já volto Beleza? Bom galera Voltei aqui Com as motos Todas tonadas E customizadas Ao... Extremo galera Olha só Como ficou As nossas motinhas Essa daqui é da hora Olha Galera Olha só Esse quadriciclo Tem um spoiler Mano Que louco Essa aqui Eu vou fazer um vídeo Só com ela Hein Show Olha Essa cor chave também Meu Deus Olha que linda E essa aqui Aquela toda enferrujada Tentei tirar A ferrugem dela Mas ainda Ficou aí Botei um Álido De teia de aranha Aí Cabuloso Essa aqui Ficou brancona E preta Ficou bonitona E a nossa nova E a nossa nova moto Bolada Bolada Dessa DLC Galera Show 10 motos Do nada Já galera E aí O que vocês acharam Dessas motos Aqui Todas lindas Né galera Esse quadriciclo Cara Chonei nele Meu Deus Show demais Vamos até dar um rolê Com ele Oxi cara Tá doido Vamos lá fora Olha só Galera Então Esse Quadriciclo Tá muito louco Velho Olha Olha esse aqui Tem um aerofólio Velho Que Show Mas então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Dessas Modificações Que eu fiz Em minhas 10 motos Novas Adquiridas Do jogo E Espero que vocês tenham gostado Deixe se inscrever Deixe seu like Oxi carinha Ó carinha Tá doidão Tá doidão Aqui pra vocês Otários Então galera Não se esqueça Deixe seu like E adicione o vídeo A seus favoritos Se você gostou E até o próximo vídeo Valeu E falou E falou Tchau 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 Tchau